O que você acha do Olimfans? Tem um monte de gente entrando e faturando. Você teria algum Olimfans? Eu já pensei 367 mil vezes em criar um Olimfans. Eu tô tirando foto do meu pé e postando daqui a pouco. Só que eu acho que não combina mais comigo. Acho que é um Olimfans pra mim. Mas você sabe que o Olimfans... Você ia faturar muito, você sabe, né? O Olimfans é só putaria. Tem coisa séria também. Tá, a Regina Volpato e tal. Mas ele é muito... É tipo assim... Pelo menos é o que minha esposa me fala. Eu acho que assim. As pessoas estão ganhando dinheiro e tudo bem. Realmente cada um tem que fazer o que quer da vida. O que você tá fazendo feliz é o que importa. É. Mas assim, o Olimfans, ele tem um lado mais pejorativo. Ah, sim. De você estar no Olimfans. Assim mesmo. Mesmo que você não tá mostrando nudez, você estando no Olimfans, as pessoas já acham que estão. Que tá. Entendi.